Aplausos Tentativas de entrevista. Por uma vez, os repórteres tornavam-se a própria notícia. Mas para os estreantes não havia muito tempo a perder. É natural, há meses que se preparam para este momento. Eram quatro e meia da tarde e o primeiro jornal de uma televisão privada foi para o ar. Jornalistas em peso no que virá a ser a nova cantina da SIC. Depois do pequeno bloco de notícias da abertura, palmas outra vez. De resto, foi sempre assim, o ambiente um pouco tenso e de vez em quando irrompiam palmas até nos escritórios. Presentes todas as figuras de proa, Balsemão não tinha mãos a medir para tantos comprimentos. Caras novas e futuras estrelas eram o alvo das atenções. Técnicos orgulhosos do material de última geração. Um espaço relativamente pequeno, mas que é o orgulho de todos pela sua operacionalidade. A SIC afirma que vai mesmo concorrer. Acabaram-se as modéstias. É evidente que queremos mais e vamos fazer melhor. É mesmo para o confronto? É, é um confronto que eu gostaria que fosse leal e que fosse, portanto, amigável. Não é preciso estarmos em guerra permanente para estarmos em rivalidade. São dois conceitos completamente distintos. Pode-se desprezá-los sem ser inimigo. A partir de agora, onde houver notícias, estes carros vão fazer parte do cenário. Lá dentro do edifício, continua o trabalho. Dão-se os últimos retoques. Festa a sério? Fica lá para o fim da noite, quando a emissão terminar.